A CIDADE NO BRASIL Rapaz, esse balão é bom Dá um ensquente daquele aí, embolando os dedos É o tico e tico aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora no outro O som sai bom Única? É Outro tema bom É 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal